Com o aumento da procura por trabalhos remotos em home office, aumentou também o número de golpes que são aplicados. Muita gente me pergunta como fazer para identificar esses sites estranhos e é isso que eu vou te mostrar no vídeo de hoje. Então, vem comigo! Fala pessoal, eu sou Elisa Miranda e eu estou aqui para poder te ajudar a investir, economizar, ganhar uma renda extra e muito mais. Por isso, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho porque assim toda vez que sai um vídeo quentinho, fresquinho, você vai receber a notificação aí no seu celular. E assim você não perde nada. Também deixa o seu like aí, seu like ele é muito importante e ajuda a fortalecer a nossa comunidade de educação financeira aqui no YouTube. E aqui no comentário fixado, eu vou deixar os links desses Instagrams que estão aparecendo aqui em cima. Me segue por lá porque eu posto muitos conteúdos bem legais, bem interessantes também. E eu vou deixar os links de afiliado que eu tenho, que é o Magalu, Amazon e Amaro aqui também no comentário fixado. Comprando por esses links, você ajuda o canal e não paga nada a mais por isso. Pessoal, infelizmente os golpes aplicados aqui na internet são muito mais comuns do que a gente imagina. Por isso que eu sempre faço questão de trazer e falar aqui no canal de sites que eu tenho certeza que são confiáveis e seguros. Mesmo que eles não estejam me pagando para falar deles. Tudo isso porque eu não quero que vocês caiam em nenhum tipo de golpe. E nem sempre é fácil perceber que algumas ofertas de emprego são na verdade vagas falsas que servem de isca para atrair pessoas para possíveis golpes. Por isso que nesse vídeo de hoje eu separei vários alertas para te dar. O primeiro alerta de atenção que você deve ter é o anúncio da vaga joga para um site estranho. Quando um anúncio de vaga leva para um site estranho que pouco ou nada tem a ver com a carreira ou emprego, você pode desconfiar. Anúncios que levam para sites desconhecidos podem apenas querer pegar suas informações para montar um banco de dados e depois oferecer para você produtos e serviços. É bem possível que essas vagas sejam falsas. Outra coisa, você se candidata e imediatamente recebe uma ligação. Outro sinal claro de que uma oportunidade não é verdadeira é receber uma ligação imediatamente após fazer a sua candidatura. Nesse tipo de fraude, alguém usa os dados que você acabou de preencher para entrar em contato e oferecer algum produto ou serviço. Se por um acaso isso acontecer, a dica é não assinar ou não comprar nada, nem compartilhar os seus dados bancários. É possível que você tenha caído em uma armadilha. Outro ponto de alerta, a vaga é muito genérica. Se você encontrar um anúncio que vale para qualquer candidato, fique esperto. É possível que seja apenas um chamariz para uma empresa que quer montar um banco de dados e vender serviços a potenciais clientes. Isso já aconteceu comigo várias vezes de receber uma mensagem de algum estranho me dizendo se eu quero aquela vaga de emprego que eles estão ofertando. Isso geralmente vem acompanhado de um link para você clicar. Jamais clique nesses links, tá? Qual é a chance de você estar de boa e de repente cair uma vaga de emprego no seu colo? E pior, de alguém que você nunca viu na vida? Sem dúvida, é golpe. Ah, e detalhe, mesmo que seja de alguém conhecido, tenha certeza de que realmente é a pessoa que você conhece e confia que está te mandando aquela mensagem. Porque o celular dela também pode ter sido comprometido. E vale destacar que você não precisa fornecer informações pessoais ou profissionais por telefone ou por WhatsApp para qualquer pessoa que entre em contato com você. Outro ponto de alerta, você precisa pagar para participar de um processo seletivo. Redobre a sua atenção caso alguém entre em contato com você pedindo que você pague qualquer coisa para participar de um processo de seleção. Isso é fraude. Se você entrou num site e ele diz que é gratuito e é essa opção que você escolheu, ele não pode te cobrar nem taxa, nem um possível curso preparatório, nem nada. Comunicação confusa e muitos erros de digitação. Este também é um indício de fraude, porque geralmente empresas sérias e confiáveis fazem contatos bem redigidos e com uma comunicação clara e profissional. E a dica vale para qualquer contato feito em nome de uma empresa que você considera séria, mas que parece estranha e mal formatada. Agora a pergunta que não quer calar. Como se proteger contra golpes e vagas falsas? Antes de continuar, se inscreve aqui no canal e deixe o seu like. Estou te lembrando, porque senão depois você vai esquecer. Então a primeira coisa, nunca faça transferência de dinheiro ou pagamentos para pessoas ou empresas que dizem cobrar esses valores para participação em processos seletivos ou para cursos necessários para uma suposta contratação. Não dê informações ou dados pessoais para pessoas que se dizem ser de determinada empresa. Até porque se você se cadastrou num site que é confiável, essa empresa já tem informações necessárias. Então ela não vai entrar em contato com você de alguma forma por telefone ou por WhatsApp para te pedir mais informações. Nunca envie mensagens, prints ou informações do seu perfil para pessoas que fazem essa solicitação. Toda empresa que usa tecnologia tem acesso às informações do seu perfil profissional. Então essas empresas, elas não vão pedir que você envie isso novamente para elas. Isso não faz o menor sentido. Então o que fazer se você desconfiar de vagas falsas e golpes? Primeiro, verifique o nome da empresa que se diz interessada em você e como que você pode fazer isso. Você vai fazer uma busca na internet e verificar se ela existe e o que outras pessoas dizem sobre ela. Pode pesquisar CNPJ e outros detalhes. Segunda coisa, se encontrar canais oficiais da empresa, entre em contato e confirme as informações sobre o processo seletivo. Terceira coisa que você pode fazer. Sempre que possível, pergunte nome e sobrenome da pessoa e o nome correto da empresa que ela diz representar. Procure no Google por esse nome e verifique se a pessoa existe e se trabalha realmente naquela empresa na área de recrutamento e seleção. Quarto ponto, fique atento ao número de telefone ao remetente do e-mail usado no contato. Empresas sérias não usam nomes remetentes ou fotos de perfil informais ou estranhos para entrar em contato. Normalmente, o e-mail é o nome da pessoa, arroba, nome da empresa ponto com ponto BR. E pergunte como que a pessoa obteve o seu contato. Caso a resposta não seja clara, insista na pergunta. E vale também ressaltar que se você de cara já viu que aquilo é um golpe, nem tenta conversar, argumentar nada com a pessoa. Simplesmente excluo aquela mensagem, bloqueio aquele número de telefone e não falo mais nada. Agora me diz, quero saber de você. Você já caiu ou quase caiu em algum desses golpes pela internet alguma vez? Comenta aqui embaixo e vamos continuar conversando sobre isso. Também compartilhe esse vídeo com todo mundo que você conhece. Esse é um vídeo de utilidade pública. Por isso, compartilha nos grupos do WhatsApp, com a família, com os amigos, nas redes sociais e onde mais for preciso. Não vamos deixar que ninguém caia nesses golpes. E se você quiser fazer suas compras online em sites seguros, então acesse esses links que estão aqui embaixo no comentário fixado. Lembrando que assim você ajuda aqui o canal, mostra que apoia o meu trabalho e não paga nada mais por isso. Um beijo e eu vejo você no próximo vídeo ou lá nesses Instagrams aqui. Tchau!